Andréa Moscone é meu nome, sou sommelier internacional formado na Itália, segunda turma do Brasil E a minha paixão por vinhos é ligada à gastronomia que eu estudo já há um bom tempo Uma adega possui várias divisões Na parte inferior que é mais fria, ficam os espumantes, depois os vinhos brancos, os rosês, os tintos jovens e os tintos de guarda na parte que é um pouquinho mais quente Essa é uma divisão razoável de uma adega O serviço de um vinho é diferente em diversas ocasiões Um espumante tem uma determinada temperatura, uma determinada taça Um rosado tem uma determinada temperatura e uma taça respectiva E um tinto jovem ou de guarda merece uma taça de acordo com a personalidade do vinho Vinho não é estilo de vida, mas um prazer eterno Música Música Bambulha, venda nova, Dom Cabral Buritis e a Vila do Pombal Vila Clores, Minas Brasil Todo mundo já acessa, todo mundo viu Eu vou cantar pra você BH de AZ Eu vou cantar pra você BH de AZ